Música Uma moça bonita de olhar a cadeado Deixou em pedaços o meu coração Uma moça frutada, seu tiro centeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Mais uma moça bonita de olhar a cadeado Deixou em pedaços o meu coração Uma moça frutada, seu tiro centeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi o mistério segredo E muito mais foi que vim no brinquedo E muito mais se amar como dois Animais Foi o mistério segredo E muito mais foi que vim no brinquedo E muito mais se amar como dois Animais Eu olhava vagabundo de cachorro barbinho Olhava pintada, ela estava no cinho Era um cão, um vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais Uma moça bonita de olhar a cadeado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada, seu tiro centeiro Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada, seu tiro centeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi o mistério segredo E muito mais foi que vim no brinquedo E muito mais se amar como dois Animais Foi o mistério segredo E muito mais foi que vim no brinquedo E muito mais se amar como dois Animais Eu olhava vagabundo de cachorro barbinho Olhava pintada, ela estava no cinho Era um vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais 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 Obrigado.